Isto é frango, acho eu. Vamos lá, muito obrigado, muito obrigado até já. Obrigada. Olá Alina. Olá Alina. Alina e a Graça, bem-vindas. Portanto foi logo de fígado para acordar o Manelos Leia. O que era a área de fígado? É alemã. Ah é alemã? Alemã. Especranos e de doites. Claro, menos eu. Internacional. Menos eu. Mas as pessoas podem estar a achar que isto é uma coisa só muito dedicada aos cães. Diziai no fundo, mas é feito quase como se fosse para humanos. Não é quase, é totalmente. É totalmente feito como se fosse para seres humanos. Realização da empresa e tudo mais. Oh, tão querido. Ela gosta disto. Vai ficar gorda. Gumi Burger. Já está a ficar. Há diversas variedades, não há? Então o que é que temos ali naqueles ossinhos? Beef Bones. Beef Bones. Essencialmente carne. Chicken Love. Tanto frango. Frango. Gumi Burger. E fígado. E fígado que são os tais que eu acabei de ver. Leva três fígados. Todos. Leva três fígados. Três fígados. Três fígados.